Muita posse de bola da Ike Balmã, ainda Robben, de verdade, remate para a Arjen Robben, o remate, que golaço! Que golaço de Arjen Robben, 1 a 0, um golo monumental do holandês, o movimento diria que é... Ele bem tentou, aqui é obrigado a sair a Filipe Lam, e a partir daqui está completamente batido, a imagem é clara, espaço, espaço dado também pelo Xhaka, parece-me, ou pelo Coquelin, que não sai, não é pelo Coquelin, que não sai e não reduz o espaço na devida altura, e deixar este pé esquerdo com espaço, enfim, é dizer, remata, que eu não tenho hipótese de defender, claro, para a espina, não tem qualquer hipótese. A grande особенность em este sezão é засыпar, por exemplo, o fomem, 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 Penalti, 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 O fomem, o fomem, o fomem, o fomem, o fomem, Vodkaselny, a vodkaselny, a vodkaselny, a vodkaselny, Ele não viu, ele não viu o fomem, ele não viu, ele não viu, ele não viu o fomem, ele não viu, 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 o fomem, a vim, o fomem, a vim, a vim, mas, está, 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 mas, depois, Alexei Sanchez, получается, se torna, se torna 1-1, Bavaria-Arsenal, 1-1, gol na vim, o fomem, o fomem, o que, porquem, o fomem já chegou em primeiro time, Mas isso é um juiz, lembrando que Azil não ganhou penalti em momentos E agora, ele atrapa noel, realmente, excelente jogou Mas depois três jogadores, eles chegam ao Alessio e dão a chileiça Prima de suas mãos e dar gol Duma, diz, 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 mas faz um pouco Como é o senhor? Arjen Robben e Felipe Lam, capitão de Bavaria, em todo o momento, a esquerda Robben Robinho, Lama Podagem Filipe, удар e gol Robert Livandowski Zabивает 15-o Máx E dá-lhe возможность Próximo pavoro Arsenal sabe, como joga Robert Livandowski E totalmente tranquilo Em primeiro time dá-lhe E agora Clássico gol centrale-lava Fantastico pavoro Filipe Lama E дальше on очень легко обыгрывает Nustafi Interesno, что Bavaria Сегодня забивает Вполне классические Для себя голы Zabeganie Robinho Zabeganie Lama za Robinho To же самое, что Zabeganie Ribéry za Alaba E naobrot Это to, что Otrаботано еще При Van Gale Не говоря уже O Hainke si Или Guardiola Все это Используется Bavaria Mnogo Lama Lama Не собирается Даже участвовать В атаках Стоит Руки в брюки Dalsy OY KAK ZDOROVO POTRÁSAUCY GOL 3-1 Bavaria FANTASTIKA 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 Сейчас при Анчелоте Это один из главных Компонентов Удар FANTASTIKA Записывает еще и Голевую передачу К своим двум мячам Ну а Томас Мюллер Я уже говорил Про его 999 минут И на 1000 Он забил Такий гол Ворота Вольсбурга Там тоже Ворота Вольсбурга Влетело 5 мячей И здесь Тоже Влетает Акстер Чемберлин Потерял мяч Ну и дальше О, наконец Второй